Então, pessoal, todos bem? Sejam todos novamente bem-vindos. Hoje nós vamos analisar uma notícia cuja fonte é a folha dirigida, que é mais uma solicitação, uma reiteração, um novo pedido do Banco Central ao Ministério da Economia para a realização de concurso. O concurso que pleiteia o Banco Central é tanto para a área de servidores quanto para a área de procuradoria. São 30 cargos de procurador do Banco Central no pedido da autarquia ao Ministério da Economia. Na verdade, esse pedido é uma reiteração, é um novo pedido em cima de pedidos já sucessivos desde o antigo Ministério do Planejamento agora para o Ministério da Economia. O Banco Central tenta, desde 2014, realizar novos concursos, dentre eles para o cargo de procurador. O que há de novidade? O que há de novidade é que nós temos, portanto, a confirmação de que o Banco Central insiste na realização do seu certame. Para quem estuda para concurso isso é muito bom, porque, obrigatoriamente, os concursos saem, os editais são publicados, a partir primeiro de uma vontade política do órgão para que isso aconteça. Se o Ministério da Economia vai autorizar ou não o concurso, aí são outros 500. A gente vai ter que acompanhar o trâmite do pedido junto ao Ministério da Economia. Mas a gente não pode se esquecer que o Banco Central passa por uma ideia de autonomia. Ou seja, está no Congresso Nacional a análise da possibilidade de dar autonomia ao Banco Central. E se o Banco Central, portanto, conquistar sua autonomia, o caminho para a realização dos seus concursos se torna menos obstaculizado em relação, efetivamente, aos trâmites burocráticos para a realização do mesmo. O que nós temos nesse momento é que o Banco Central tem interesse na realização de concurso e esse concurso envolve 30 carros de procurador do Banco Central. Então, precisa ficar ligado se você tem interesse na Procuradoria do Bacen, porque isso é o mais perto que nós estamos de um próximo concurso da Advocacia Geral da União. Muito bem, essa é a notícia. O objetivo do vídeo agora é analisar quais são as principais características do Banco Central e como se deu o seu concurso, último concurso para procurador em 2013. Então, você tem novo pedido do Bacen para concurso com 30 vagas de procurador, 30 cargos de procurador. A fonte é a folha dirigida. São cargos vagos, então, em tese, esses cargos não estariam atingidos pelo que diz a Lei Complementar 173 de 2020. Essa lei, já analisei aqui no canal, é a lei que restringe a possibilidade de realização de concursos com criação de cargos. Concursos para reposição de vacâncias são permitidos, inclusive, sob a ege da Lei Complementar 173 de 2020. A Procuradoria do Banco Central é órgão, como o próprio nome diz, do Banco Central, mas ele é tecnicamente vinculado à Advocacia Geral da União, portanto, é uma das quatro carreiras da Advocacia Geral da União. A Advocacia Geral da União tem os advogados da União, os procuradores da Fazenda Nacional, enquanto carreiras vinculadas, procurador federal e procurador do Banco Central. O último concurso para a Procuradoria do Banco Central foi em 2014, na verdade, 2013-2014. Eu vou colocar aqui 2013-2014, porque o concurso passou de um ano para outro. Foi o décimo terceiro concurso para procurador do Banco Central. A carreira de procurador do Banco Central, ela se concentra basicamente em Brasília. Lá é a sede do Banco Central, então, muitos procuradores do Banco Central são lá lotados. Mas existe representação regional em Belo Horizonte, Curitiba, Fortaleza, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo. Essas são sedes onde existem representação regional do Banco Central e aqui também existe a atuação de procuradores do Bacen. Nesse caso, nós temos, inclusive, que em termos de atribuição, a Procuradoria do Banco Central representa judicial e extrajudicialmente o Banco Central, exerce consultoria jurídica e assessoramento legal no âmbito do Banco Central, a pura liquidez e a certeza dos créditos da autarquia, inscrevendo-os em dívida ativa para fins de cobrança amigável ou judicial. As principais leis que regem a Procuradoria do Banco Central são essas aqui. A Lei 9.650, que é uma lei dos servidores do Banco Central. A Lei da AGU, que é a Lei Complementar 73-93. Como disse, a Procuradoria do Banco Central é tecnicamente vinculada à Advocacia Geral da União. A Lei 13.327 de 2016 e a Lei 8.112, que são leis do Serviço Público Federal. Essas leis precisam estar aí na lista de leis que você precisa estudar para o concurso. Essas são as principais leis da Procuradoria-Geral do Banco Central. O concurso de 2013, quais foram as principais características? Preste atenção. Se você tem interesse no próximo concurso de Procurador do Banco Central, então a principal fonte que você precisa analisar nesse momento é justamente o último concurso. O edital do último concurso e as características do último concurso. O último concurso foi realizado pelo SESP, SEBRASP hoje, para 15 vagas. E as provas foram Objetiva, Subjetiva, Oral e Títulos. Nós tivemos aqui no meio ainda um curso de formação que contou como etapa eliminatória e classificatória do concurso. O concurso exige prática de dois anos, mas essa prática, a prática exigida para os cargos da AGU, essa prática forense é pautada no que diz a Lei nº 12.269, de 2010, que diz o seguinte, considera-se prática forense para fins de ingresso em cargos públicos privativos de bacharel em Direito, no âmbito do Poder Executivo, o exercício de atividades práticas desempenhadas na vida forense relacionadas às ciências jurídicas, inclusive as atividades desenvolvidas como estudante de curso de Direito cumprindo estágio regular e supervisionado. E aí, como advogado, magistrado, membro do MP, Defensoria, servidor do Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública, advocacia pública, com atividades ao menos parcialmente jurídicas. Então aqui, o estágio supervisionado, aquele que você fez na faculdade, especialmente na prática jurídica que você teve na faculdade, ele funciona como comprovação da prática forense para os concursos da Advocacia Pública Federal, ou seja, os cargos vinculados à Advocacia Geral da União. Então, esse concurso exigiu prática de dois anos e ainda exige, mas essa prática ainda é nos termos da Lei nº 12.269, de 2010, então sem muitas preocupações a prática jurídica para acesso aos cargos da Advocacia Geral da União, essa é uma informação importante. Então, banca CESP, 15 vagas, aqui as etapas do concurso, curso de formação como etapa do concurso, prática de dois anos, as principais informações. Agora, vamos analisar como se deu a arquitetura de cobrança de provas e de disciplinas nesse concurso de procurador do Banco Central, preste atenção. Primeira etapa, prova objetiva, grupo 1, grupo 2, grupo 3. Daqui a pouco eu falo sobre essas disciplinas. Grupo 1, 40 questões, grupo 2, 35 questões, grupo 3, 25 questões. Essa prova objetiva toda, ela vale 200 pontos. Depois da prova objetiva, a subjetiva. A subjetiva é dividida em discursiva 1, discursiva 2, discursiva 3. Na discursiva 1, o grupo 1, com as disciplinas do grupo 1, e aí você precisa elaborar um parecer, três questões, vale 100 pontos. A discursiva 2 envolve os grupos 1 e 2, aqui você tem que elaborar uma peça, mais três questões, 100 pontos. Na discursiva 3, grupo 1 e 3, aqui você elabora uma dissertação, mais três questões, 100 pontos. Depois prova oral valendo 100 pontos, depois títulos valendo 30, e o curso de formação valendo 10. Essa é a arquitetura de cobrança de provas para procurador do Banco Central. Perceba que não é um concurso fácil. Não é um concurso para amadores. Não é um concurso para curioso. É um concurso para quem está preparado. Prova objetiva com 100 itens. O corte aqui é metade em cada grupo e 60% no conjunto da prova. Sendo que, obrigatoriamente, o corte, a cláusula de barreira da objetiva para a subjetiva, foi necessário para ir para a subjetiva muito mais do que 60% nessa prova objetiva. Depois você tem uma prova subjetiva extremamente cansativa. Um parecer, três questões. Uma peça, três questões. Uma dissertação, três questões. Cada uma valendo 100 pontos no total. E os grupos sendo divididos aqui entre as provas. Discursiva 1, discursiva 2, discursiva 3. Daqui a pouco eu falo sobre isso melhor. Depois prova oral. Depois títulos. Depois curso de formação. Olha a pontuação das provas. A objetiva vale 200 pontos. O total de pontos da prova é 640. 200 da objetiva, 300 da subjetiva, 100 da oral, 30 de títulos e 10 do curso de formação. 46,87% do concurso é só de prova subjetiva. Depois 31,25% de prova objetiva. 15,62% de prova oral. Títulos apenas 4,68% de todos os pontos da prova. E o curso de formação, 1,56% da prova. Então preste atenção que essa distribuição de pontuação aqui acaba nos mostrando qual é a ordem de hierarquia de importância de provas. Seria primeiro subjetiva, depois objetiva, depois oral, depois títulos, depois curso de formação. Aí você tem aí 640 pontos em jogo e aí a distribuição desse percentual no que diz respeito a cada uma das provas. A prova objetiva, não obstante tenha se tratado do CESP, foram 100 questões, mas A, B, C, D, E. Cada questão teve no edital uma importância de dois pontos. Como já adiantei, o corte na objetiva, você tinha que acertar metade em cada grupo e pelo menos 60% no conjunto da prova objetiva. Então, ó, todas essas questões aqui são 100, valem 200 pontos. Eu tinha que fazer 40 pontos no grupo 1, ou seja, acertar metade das questões do grupo 1. Tinha que fazer 35 pontos no grupo 2, acertar metade das questões do grupo 2. E tinha que fazer 25 pontos no grupo 3, ou seja, acertar metade das questões do grupo 3. Cada questão vale 2 pontos, eu tinha que acertar metade. E no conjunto da obra, prova objetiva, eu tinha que acertar 60% da prova. Nesse caso, tinha que fazer aqui 120 pontos. Mas apenas 210 pessoas da prova objetiva foram para subjetiva. E aí como se deu a prova subjetiva? Vê bem. A prova discursiva 1, 2 e 3, de caráter alignatório e classificatório, valerão 100 pontos cada. Isso a gente já viu. A prova discursiva 1 tem duração de 4 horas e 30 minutos. Você vai ter que fazer um parecer no valor de 55 pontos e 3 questões cada uma valendo 15 pontos. No somatório dá 100. O número máximo de linhas é 90 linhas para o parecer e 15 linhas para a resposta de cada questão. Veja que o parecer 90 linhas, a peça 90 linhas e a dissertação 60 linhas. E cada questão 15 linhas. Então, voltando para cá, você teve o quê? Um parecer com 90 linhas e 3 questões cada uma com 15. Uma peça com 90 linhas e 3 questões cada uma com 15. Uma dissertação com 60 linhas e 3 questões cada uma com 15. Cada prova valendo 100. No somatório, a prova subjetiva tem um total de 300 pontos em jogo, o que representa 46,87% do montante de pontos da prova de procurador do Banco Central realizada em 2013-2014. A prova subjetiva teve essa arquitetura aqui. O corte da prova subjetiva, você tinha que acertar metade de cada discursiva e no contexto geral da obra, 60% no somatório de todas elas. Mas, apenas 102 pessoas foram para a prova oral. No que diz respeito às disciplinas, vê bem. O grupo 1, o grupo 1 do conjunto de provas, ele traz constitucional, administrativo, econômico, financeiro e tributário. O grupo 2 traz civil, processo civil, empresarial, internacional, público e privado. O grupo 3 traz penal, processo penal, trabalho, processo de trabalho e previdenciário. Professor, de onde você tirou isso? Daqui, ó. Tá aqui no edital. Grupo 1, essas disciplinas. Grupo 2, essas disciplinas. Grupo 3, essas disciplinas. Esses grupos foram formados para a prova objetiva, mas eles são aproveitados para as discursivas. Nas discursivas, como é que eles ficaram? No parecer, só foi cobrado constitucional, administrativo, econômico, financeiro e tributário. Então, na discursiva 1, parecer mais três questões, podia cair constitucional, administrativo, econômico, financeiro e tributário. Na peça, foram cobrados grupos 1 e 2. Constitucional, administrativo, econômico, financeiro e tributário, civil, processo civil, empresarial, internacional, público e privado. E na discursiva 3, dissertação, constitucional, administrativo, econômico, financeiro e tributário. Grupo 1 e grupo 3. Penal, processo penal, trabalho, processo de trabalho e previdenciário. E as questões foram cobradas a partir de tudo isso que você está analisando. Questões do grupo 1, essas disciplinas. Questões do grupo 2, essas disciplinas. Questões do grupo 3, essas disciplinas. Perceba que para a prova subjetiva, tudo aquilo que caiu na prova objetiva em termos de conteúdo programático estava previsto para cair também na prova subjetiva. Então, essa prova subjetiva de procurador do Banco Central é uma das provas mais difíceis que você pode encontrar nos concursos da advocacia pública, porque, diferentemente de alguns concursos que separam apenas algumas disciplinas para serem cobradas na segunda fase, o edital de procurador do Banco Central não. Tudo aquilo que estava enquanto conteúdo programático da prova objetiva foi cobrado na prova subjetiva, mas de acordo com essa organização. No parecer, só o grupo 1. Na peça, grupos 1 e 2. Na dissertação, grupos 1 e 3. Preste atenção, é uma prova muito difícil e complicada. Na prova oral, nós tivemos a separação de algumas disciplinas só para compor a prova oral. A prova oral teve constitucional, administrativo e econômico, que veio do grupo 1, e teve processo civil e empresarial, que veio do grupo 2. Então, perceba, uma diminuição drástica para a prova oral do conteúdo cobrado no que diz respeito às provas anteriores. Então, para a prova objetiva, você teve esses três grupos de cobrança. Para a prova subjetiva, os grupos se reorganizam a depender da prova, parecer peça, dissertação, e para a prova oral, apenas essas seis disciplinas. Perceba que é um concurso difícil, por isso que falei no começo desse vídeo, não se tratar de um concurso para amadores. É um concurso, não é um concurso para curiosos, é um concurso para quem está realmente preparado para enfrentar esse tipo de certame. No que diz respeito à linha de estudo? Você diz assim, professor, todas as vezes aqui no canal você nos diz como estudar para determinado concurso. Como é que você imagina que deve ser estudado para procurador do Banco Central? Vou explicar agora. O grupo 1, ele tem constitucional, administrativo, financeiro e tributário, que é o que eu chamo normalmente de núcleo duro. A outra disciplina do núcleo duro, processo civil, está no grupo 2. Eu estudaria como? Eu começaria estudando pelo núcleo duro, constitucional, administrativo, processo civil, tributário e financeiro, o que está em verde. Depois passaria para o grupo 2, civil e empresarial, estudaria os dois conjuntamente. Econômico, que está no grupo 1, eu traria para o segundo escalão de estudo, depois estudaria internacional, público e privado, e depois estudaria o grupo 3. A linha de estudo que eu faria para a procuradoria do Banco Central era justamente essa. Veja, primeiro estudaria o núcleo duro, processo civil está no grupo 2, mas eu trouxe processo civil para o núcleo duro aqui para poder estudar de cara, uma vez que processo civil cai em todas as fases. Processo civil está no grupo 2, mas ele cai na prova objetiva, ele cai na peça e nas questões que estão junto à peça, na discursiva 2, e ele cai na prova oral. Então, eu trouxe processo civil do grupo 2 para estudar primeiro. Estudaria o núcleo duro, constitucional, administrativo, processo civil, financeiro e tributário. Depois, estudaria as disciplinas que eu chamo de segundo escalão. Civil e empresarial, eu estudaria junto. Econômico, que está no grupo 1, eu trouxe para o segundo escalão para estudar. Internacional, público e privado, eu estudaria logo em seguida. E a ordem é essa. Constitucional, administrativo, processo civil, financeiro e tributário, ou tributário e financeiro. Depois, civil e empresarial. Econômico, internacional, público e privado, ao segundo escalão. E depois, o terceiro escalão. Penal, processo penal. Trabalho, processo de trabalho e previdenciário. Essa seria a linha que eu estudaria em termos de disciplinas para a Procuradoria do Banco Central. Seria a minha linha de estudo, justamente analisando os grupos e a sequência das disciplinas que eu precisaria estudar. Se você já tiver uma boa base formada no núcleo duro, fica fácil, nesse caso, estudar somente as disciplinas de segundo e terceiro escalão. Você vai ter mais tempo para se concentrar somente nessas disciplinas depois de uma boa revisão, quem sabe, no núcleo duro. Então, o concurso de Procurador do Banco Central, repito, não é um concurso fácil. Não é um concurso que você estude dois, três, quatro meses e passe. É um concurso que requer uma base muito boa e requer uma estratégia de reta final muito boa. Não temos perspectiva de quando esse edital vai sair. O que nós temos a título de notícia é que o Banco Central quer realizar a sua prova. Então, de toda forma, por se tratar de um concurso muito difícil, imagino que as pessoas que vão passar nesse concurso já estão com a mão na massa, estão, nesse caso, ou estudando o núcleo duro, ou já têm base no núcleo duro e estão focando nas disciplinas acessórias, disciplinas de segundo e terceiro escalão. Preste muita atenção nisso, porque imagino ser essa linha a mais racional para fazer uma estratégia interessante para a Procuradoria do Banco Central. É isso. Analisamos, portanto, a última notícia, cuja fonte é a folha dirigida. analisei exatamente como se dá a organização da Procuradoria do Banco Central, aquilo, pelo menos, que nos interessa em termos de conhecimento do órgão para decidir ou não fazer o concurso. Analisamos o último concurso, 2013-2014. Vimos que exige prática jurídica, mas essa prática admite o estágio como comprovação nos termos da Lei 12.269 de 2010. Vimos toda a arquitetura de provas da Procuradoria do Banco Central, organizadas aqui pelo CESP-SEBRASP. Vimos que não é uma prova fácil. A prova objetiva dividida em três grupos. A prova discursiva 1, grupo 1, parecer e três questões. Grupos 1 e 2, peça e três questões. Grupo 1 e 3, dissertação e três questões. Vimos a pontuação de cada prova no contexto geral do concurso, as características principais de cada fase, as disciplinas, exatamente como distribuídas na prova objetiva, subjetiva e prova oral, além de estabelecermos uma linha de estudo para Procurador do Banco Central. É isso. Ao sinal de mais notícias ou de alguma novidade acerca do andamento do pedido da Procuradoria do Banco Central junto ao Ministério da Economia, eu volto a tratar em um próximo vídeo. Espero que nesse tenha ficado claro a importância da Procuradoria do Banco Central e as principais características do seu difícil concurso em 2013-2014. Por esse vídeo eu fico por aqui. Forte abraço e até os nossos próximos encontros. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho Ander